Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo, por mais 7 dias você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? Salve nação, JM de volta aqui pra trazer novidades sobre a chegada de Tite ao Flamengo. Sobre o novo treinador aí do Flamengo, que agora já está confirmado aí pela imprensa esportiva. De fato, Tite é o novo treinador do Flamengo, vai assumir o Flamengo aí muito em breve, tá? Segundo informações, é caso o Sampaoli de fato seja demitido após a partida contra o Botafogo. Segundo informações, a apresentação de Tite no Flamengo já é para estar ocorrendo na próxima segunda-feira, tá bom? O jogo do Botafogo é no sábado agora, né? E a partida do Botafogo é no sábado, às 21h, horário de Brasília. E se o resultado for negativo, a direção do Flamengo demitirá o Sampaoli. O Sampaoli será demitido do Flamengo, conforme a imprensa esportiva já divulgou, tá? E segundo as informações, como já tem um acordo com o Tite, o Tite já seria apresentado na segunda-feira. Segunda-feira, então, dia 4, tá bom? Dia 4 de setembro de 2023. O Tite, então, seria apresentado no Flamengo já. O acordo já está selado. Como eu disse no vídeo anterior, tem essas duas opções. Se o resultado for negativo contra o Botafogo, o Sampaoli será demitido. Caso o resultado seja positivo, a direção, muito provavelmente, irá manter o Sampaoli, tá bom? E com isso aí, o Tite vai ter que esperar um pouco mais para poder assumir a seleção, a seleção, assumir a equipe do Flamengo, tá bom, nação? Então, resumindo para vocês aí, essa é a informação.